Você está assistindo na Fisgada Podcast, o primeiro podcast de pesca do Brasil. Aqui a gente estica a linha e você recolhe. Inscreva-se no nosso canal e deixe seu like. Mixbaits, atrativos para pesca. Há 10 anos no mercado, produzindo atrativos para a sua pescaria. Mais informações no Facebook, Atrativos Mateute ou no Instagram, arroba Mixbaits. Imperial Dragas, água limpa, peixe saudável. Pioneira no ramo da dragagem para pesqueiros, atendemos em todo o país. Para mais informações e orçamentos, acesse arroba Imperial Dragas. Vou Pescar, a sua loja de pesca, com toda a linha de pesca para você. Além de equipamentos de Airsoft Camping e muito mais. Sushi Bar Exclusivo. Mais informações, acesse o site www.vopescar.com.br Yama Visual, adesivos, banners, faixadas, envelopamento, offset e muito mais. Acesse Facebook Yama Visual ou arroba Yama Visual no Instagram. Peraíba Carretilhas, do Ultralight a pesca pesada, você encontra por lá. Compre de quem conhece e sabe o que vende. Especializada na revisão do seu equipamento. Desde 2009, realizando sonhos e batendo seus recordes. Mais informações, arroba Peraíba ou no site www.lojaperaiba.com.br Loja Martim Pescador. Há 11 anos no mercado. Loja especializada no ramo da pesca, onde você encontra equipamentos para todas as modalidades de pesca esportiva. Organizadora de excursões para os melhores locais de pesca do país. Localizada em Valinhos, dentro do pesqueiro Tamburi. Massa do Cola. Essa pega mesmo e não tem conversa. Mais informações sobre a Massa do Cola, você acessa nas redes sociais Massa do Cola. Mustache Fishing. Marca especializada na pesca ultralight. Trazendo para vocês as melhores varas ultralights do mercado. Conforto, qualidade e performance você encontra aqui. Entre em contato via Instagram, arroba Mustache Fishing e venha fazer parte da família. Psicultura Tamburi. Pesqueiro para o pescador esportivo com diversas espécies de peixes. Restaurante, loja de pesca e tudo isso em um ambiente totalmente familiar. Localizado no bairro Macuco em Valinhos. Camaro Joias. Linha exclusiva para você pescador ou pescadora. Pingentes, colares, pulseiras. Mais informações acesse arroba Camaro Joias. Play Pesca. Sua melhor opção em vestuário para pesca. São camisetas, bonés, calças, bandanas e também camisetas personalizadas. Siga lá a rede social arroba Play Pesca e o site www.playpesca.com. Camalesma, iscas soft, vestuários, anzóis, varas de pesca e acessórios. Tudo isso você encontra no site www.camalesma.com. Você tem um estilo de pesca? A Seven Fishing tem todos. Lifestyle Seven Fishing, roupas e acessórios. Mais informações no Instagram, Seven Fishing oficial. Ou no site www.sevenfishing.com.br Você está assistindo Na Fisgada Podcast, o primeiro podcast de pesca do Brasil. Aqui a gente estica a linha e você recolhe. Inscreva-se no nosso canal e deixe seu like. Fala rapaziada da pesca, tudo bom? Como vocês estão? Espero que todos estejam ótimos. Para quem não me conhece, eu sou Odinho Mateucci e esse é o programa Na Fisgada Podcast. Mais um episódio do Na Fisgada Podcast. As nossas redes sociais são arroba nafisgadapodcast e para quem quiser um atrativozinho para usar nas suas massas e rações é arroba Mix Baits ou Atrativos Mateucci no Facebook Mix Baits no Instagram. E hoje eu estou aqui, não vou sem muitas delongas, eu estou aqui hoje com a rapaziada do Jota Massas. Quase que eu errei, que é parecido. Se eu errei, você pode até começar de novo. Como é que eu ia falar? Ah, vai se fuder, eu vou embora. Cancela. E aí, rapaziada, como é que vocês estão, mano? E aí, né? E aí, Din, tranquilo? Ah, eu estou, né, mano? Terceiro programa hoje, eu estou louco já. Prazer enorme conhecer você pessoalmente, né? Prazer é todo meu, imagina, que é isso. E o que vocês acharam aí? Legal. Legal? Bela estrutura. Deu para fazer direitinho? Opa, está de parabéns. Que bom. Bom que vocês gostaram. Lindo, lindo, lindo. E essa porra aí, meu? Eu quero saber qual que é a dessas Jota Massas. Eu quero saber tudo da Jota Massas, mano. Vamos lá, então. Pra quem não me conhece, sou o G da Jota Massa. Você é o dono? É pai e fi, né? Então quem manda é ele. Um empurra pro outro. E assim, você fala pra mim, você é o dono? Não, é ele. Aí você vai falar com ele e fala, não, é ele. Então, tipo, você fica perdido. Empresas boas fazem isso. Ou que tem muito problema. Não, a gente não toma decisão sozinho. Cada um, os dois ajudam a tomar a decisão. Estamos brincando, vocês... E aí, como é que vocês começaram? Qual foi a ideia? O que que houve? Vocês falaram, porra, eu quero fazer massa. Eu sou pescador. Me conta. É assim. Como foi? A ideia. Começou assim. De pescaria. Desde pequeno, meu pai sempre levou eu pescar. Sempre foi eu e ele, né? E... Começamos. Vai daqui, vai dali. Aos 14 anos que eu trabalhei numa casa de pesca, em Dayatuba. Quer falar o nome? Posso. Casa do Pescador, em Dayatuba. Que legal. Mandou um abraço lá, se os caras te tratou bem, pagou direito. É, meus clientes hoje. É, pagaram bem, então? Padrinho nosso. E é padrinho nosso da massa. Então pode ir. Danilo, Darcy, Casa do Pescador, tamo junto aí. É o Darcy. É um alemãozinho, né? É um alemãozinho. Eu lembro do seu Darcy. Ei, seu Darcy, quantos anos, hein? Faz uns 11 anos atrás, hein? Então, assim, foi da onde começou, né? Com 14 anos, tamo aos 18 anos. Trabalhei na loja de pesca, depois fui pra empresa farmacêutica, que até hoje eu tô há 10 anos. Você é químico? Eu sou ferramenteiro de bancada, mas eu tenho... Ah, que legal. Eu sou... Tenho técnico em químico, sou formado em engenharia. Porra, muito bom. Então, tem uma bagajinha de estudo, mas... Pô, o que que o seu filho aí, todo cheio de diploma, quer ir na pesca? É. Ele é louco? Não. É óbvio. Você é engenheiro? Sim. Ele é. Caraca, velho. Engenheiro civil ou... Produção. Só que eu não atuo na área, eu sou formado, sou formado. Por que você não dá umas porradas na boca com esse moleque, velho? Ah, não, é tirar a dendadura nova dele. Porra, velho! Não, eu não tô depreciando a pesca, pelo amor de Deus, que eu também vivo disso, mas... Cara, você é um engenheiro, né, mano? Tá ligado? Ah, mas... É que assim, você já falou... Já ouviu a expressão que fala assim, quando você faz por amor, não é trabalho, é diversão, é algo a mais. Isso é verdade. Tá certo. Hoje, só pra gente entender onde eu vou chegar. A Jota Massa, futuramente, eu quero depender dela. Hoje, nós, eu e meu pai, lucrativamente, financeiramente, eu não depender dela. Você não vai depender dela. Fala direito. Eu não vou depender dela. Você vai viver dela. Exatamente. Então, assim, hoje, como eu tenho meu emprego... Nossa, eu tô chato. Meu pai... São duas porradas nos mandam. Isso é duro mesmo. Ah, você vai viver dela, você vai depender. A palavra tem poder, porra. Depender é uma coisa, né? É, você tá depender, né? É foda, né? Não quero depender, não. Vamos lá, vamos lá. E meu pai é aposentado, então, deu pra unir. E conforme eu, foi passar as decorrências dos anos aí, eu nessa empresa que eu tô hoje, e durante as pescarias, a gente... E um parceiro meu, vamos pescar. E toda a vida, eu não comprei massa de pesca. Eu fazia as minhas. Até pra casa de pesca que eu trabalhava... Técnica em química, te ajuda um pouco. É, alguma coisinha você... Um negócio. Você leva a vida, né? E sempre eu gostei de fazer minhas bases. Ir lá, comprar minhas P40 da vida, minhas 28 e moei... Que é tudo mentira, mas tudo bem. P40, caralho. E aí, faz a ração e ia. Aonde começou a entrar essa parte aí da Jota Massa? Vamos pescar carpa. Nenhum parceiro meu. Você pegou uma cabeçuda que eu sei. Eu conheço essa história. Eu ouvi dizer das bocas magra. Conta. Aí foi assim. Nessa pescaria, a gente usou várias essências... Mas qual é o seu amigo? O Juninho, parceiração. Juninho. Juninho, parceiro massa. Quem tá até hoje com nós aí, não abandonou não. Enfim, fomos pescar e deu certo. Aí eu falei. Pô, meu. Vou começar a fazer essas massas e testar em pesqueiro por diária. Que sempre foi o nosso hobby. Hoje que faz 3, 4 anos que... Você falou um negócio muito bom. Massa boa. Massa boa. Produto bom. É testado em diária. Não é testado em pesqueiro com 50 litros de água. É, o que a gente acha. Tá ligado? E tem muita coisa também que eu vejo. Ah, Dinho, você é chato. Sou mesmo. Que se foda. Vou ser o que eu sou mesmo. Quem não gostou, não gostou. Não gostou, pegar eu, mano. Foda-se. O cara vai lá com uma massa nova. Daí ele vai num lago que é do tamanho dessa sala aqui, mano. Com 2 mil quilos de peixe. Será que eu tô errado? Tá certinho. Acho que o nosso raciocínio e pensamento é o mesmo. Será que eu sou trouxa? Nasci ontem. Não sei. Eu não sei. Vai ver que eu sou um Buda de um otário. Vai ver que eu sou. E fala que é a melhor do mundo. É, e é a melhor do mundo. É a melhor disso. Cara, não. Eu não vou falar o que eu penso. É que nem eu. Eu tô pensando, mas vou falar porque é. Eu tomei tanta proca esses tempos aí. Olha o Mike, já tá assim, ó. Vai, roda. Vai. Aí a gente começou a fazer. E até então, eu fiz um tanto de massa. E levei justamente na casa do pescador, pro Danilo. Que era meu de patrão, que eles são sócios, né? Sim, legal. Aí levei pra ele. Danilo, deixa essa massa pra mim. Falei, fui, dei algum resultado. Você que gosta de pescar, tirava, vai. Ah, era de que banana? Não. Menta. Ah, tá. Fiz ela de menta. Banana, não sei. No começo eu fiz ela de menta. Que eu usava muito pra pescar carpa. Dava resultado, beleza. Fiz, ele foi pescar. Pegou bem. Ele me chamou no começo, falou assim, viu? Isso dá resultado. Legal. Falou, você tem um... Isso que é gostoso. Você tem um poder na mão e não tá sabendo usar. Eu falei, do quê? E isso eu já tinha conversado com meu pai. Falei, pai, uns amigos procuram, sempre pede pra nós. Falei, então vamos ver um dia aí, quem sabe a gente fazer alguma coisa pra ir pra frente. E na época o Danilo conversou comigo e falou, viu? Quero ser seu sócio. Aí eu falei, pô, legal. Olha o zoinho já. Olha o zoinho do pai dele. Legal. Dinheiro. Né? Seu engenheiro safado. Ele, na época ali... Gostei dele. Acorda, Mike. Ele fez assim. O pai dele é bom. Aí não. Aí eu falei, beleza, então... Pô, eu vou conversar com meu pai tudo aí. Como a gente começou com investimento baixo, né? Sim. Todo mundo. Aí meu pai falou assim, viu? Esse dinheiro a gente tem. Eu não preciso de um sócio. Então vamos fazer o seguinte. Sempre ele falou assim, o Danilo, né? Que era o meu ex-patrão. Falei assim, tudo que você precisar, eu vou te ajudar. Considero você como um filho. Falei, opa, isso é um ponto positivo. Fui na loja dele com meu pai. Falei, já que você considera como um filho... Ah, se o cara falasse pra mim, mano. Vamos fazer o seguinte. Eu já durmo na loja. Aí eu falei pra ele. Falei, já que você considera como um filho, é amigo, tem uma amizade boa, vende meu produto na loja. Ajuda o crescer vendendo. É lógico. E foi o que ele fez. Ele faz uma distribuidora lá, vende e ganha de tudo. A parada é todo mundo ganhar, mano. Porque massa ganha pouco. Ganha. Eu acho que ganha pouco, não sei. Ganha, ganha, ganha. Fazer umas pastilhas. Achei mais ou menos como que é e tal. Para, você deve lembrar, não sei. Mas massa ganha o quê? Por pacote na média. Cara, é... Não sei. Eu não tenho a menor noção. Hoje, 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 40%. Hoje, hoje. Então não tá tão ruim. Ah, não chega. Não chega 40%. No nosso caso, não, né? É. Mas assim, em média, em média. Fazendo uma média geral de todos. 40% e 10 pontos, você ganha, ó. 4x. É foda. É muita massa para ser vendido. Tem que fazer muito. Muito. Para ganhar alguma coisa. E foi assim, onde começou. Muito. O começo foi... Todo começo é drástico, né? É doloroso. Aí começamos. Tudo começo é doloroso. Primeiro... Até ela se ar. Desculpa, gente. Mas é que foi sem querer, mano. Foi na minha cabeça. Sem querer. Tudo começo é doloroso. Tudo começo é doloroso. Aí foi assim, que vai dar resposta para o pescador, né? É caro. Aí você for repassar, vai falar, pô, mas o seu preço é caro. Sabe quanto é que está o extrato de soja hoje, mano? Eu fui ver, acho que está 11, 12 conto o quilo, velho, do Mauê, mano. É. Era 5. Lá você vai pagar uns 18, 20. E ainda é tuba. É mais caro. E eu compro aqui de... Saco de 20 quilos, né? 25. Tudo aumentou, né? É, tudo tem. Tem o que não aumentou, né? Porra, uma sacanagem, meu. É, a gente fala todo dia. Continua aí, desculpa, é que eu estou... A gente vai trocando ideia. Não, fica tranquilo. E aí, começam. Primeiro mês, 10 pacotinhos, que era uma embalagem simples. Sim. Ah, eu queria saber sobre isso, sobre a embalagem, que mudou, né? Mudou. A percepção. Antigamente era dois saquinhos, um rótulo, prensava, vendia. Aí hoje a gente já trocou por ziploc, né? Que é muito mais inteligente. Ele segura mais... Diga-se de passagem. Quem começou com ziploc foi eu, viu? Há sete anos atrás. Ninguém usava ziploc. Não, não usava. Mas eu coloco aqueles ziploc do mais vagabundo. Eu coloco o do bom, né? Eu coloco o do vagabundaço, né? Para nós ter colocado o vagabundo, na hora que você pôr na massa, se ela cair no chão, ela estoura. Ah, não. O meu é atrativo. Ele tem que dizer quinta grama. Porque a massa é mais pesada. É, pouquinho. O meu já é mais caro por quê? Se cair numa parteleira, ele não vai estourar. Sim, sim, sim. Agora aquele outro, que é tipo acrílico... Não, aquele que eu vi aí. Cadê? Mostra aí uma aí, mano. Ah, é grosso, né, mano? Esse daqui não solta nem o aroma. Não, não. Só se abrir. Pode abrir. Não tem problema. Pode ir. Pode abrir, não tem problema. Não, você vai sentir o cheiro. Quantas dessas tem? Essa de um quilo tem duas. Que é essa, que é a série ouro e a mix tambo. Não, a que você trouxe pra mim. Todas? Na verdade, eu trouxe seis. Não, é que eu não quero ficar abrindo, porque é assim. É o seguinte, a gente vai fazer um sorteio. Eu vou botar isso aqui no sorteio, né? Eu vou pegar umas duas pra mim. Mas elas, se abrir, não perde o cheiro, viu? Abre essa. Abre essa aqui. Banan animal. Banan animal. Pode abrir. Nossa. Pera aí. Rapaziada, banan animal das Jota Massas. Quero saber desse aroma aqui. Se o Lopão tivesse aquilo que ele ia comer, que ele falasse assim, Gia, eu quero comer essa massa. Ele come, hein, mano? Ele come mesmo. Deixa ele respirar, que é igual o vinho. Massa é igual o vinho. Fica suave, né? Tem que respirar. Essência do Alair. Tô errado? Todo mundo compra dele. É uma coisa que não é novidade. Esse banana é muito do Alair. O Alair é muito bom, hein? Ele não muda essa porra dessa banana. Você compra todo... 80%... Muito bom. 80% dos fabricantes de massa do estado de São Paulo compram com ele. Então não é novidade. Não é novidade. Muito bom. Só que nós usamos ela da pura. Eu gostei, viu? Muito bom. A gente trabalha com ela por quê? Porque a gente usa puro? Ela usa um porto e até... Eu uso essa mesma pra fazer um... O de banana, né? Claudio de banana. E acontece a mesma coisa. Trava a garganta. Ela é forte. Ela também. Quando você tá fazendo, ele... Já torta você, né? É. Ó, tem que usar a máscara, viu? Senão você vai ter um câncerzinho bonito aí no meio do pulmão. E é verdade, viu? Porque os gases que soltam as coisas, a gente não enxerga mais. É. Pode ir pra pôr uma. A gente come e não dá nada. Se a gente se inala... É. Hum, que cheiro de peixe gostosinho. Isso é diferenciado, né? Eu acho que a essência, você só vai sentir o que você faz ela. Você não vai achar... Não, eu não tô falando desse. Eu só não tô matéria pra ir pra ler. Essa é isso pra pôr na boca. Essa aí não dá nada, não. Pode comer ela. Esse cheirinho... De sardinha é muito gostosinho. Tem um cheirinho de sardinha no meio. É. Acho que não. Não sei. É um peixe. Nada, pá. É, porque ficou com cheirinho de sardinha. É gostoso, cara. Eu gostei dessa massa, hein, meu? É, são os nossos carro-chefe. Pra preencher de porro. Série ouro. Tambaqui, tambacupacu. Série ouro? É. Cadê o nome dessa porra? Ah, aqui. Série ouro. Especial. J Massas, underline, oficial. Facebook, J Massas. YouTube, J Massas. Eu gostei disso aqui, meu. Essa porra feixe de couro dá uma boa resposta. Esse cheirinho aqui, eu gostei. Eu não consegui identificar qual ração que é não, mas tá bom. Eu gostei dele. Depois eu vou querer saber qual que é esse aroma aí. Eu vou se você me contar. Mas não tem segredo. Cheiro gostoso. E o que a gente fala da nossa... É mesmo? Não. Não, não. Essa é outra cheira. Eu vejo tudo. Essa é a que a gente comentou. O senhor já pode começar tirando cinto? Nossa, o senhor. Pra gente... É o novembro. Vai cheirar agora. É o novembro. Vou pegar o cuzão. Esse aqui... Esse aqui comeu... Feijoada. Comeu feijoada há três dias. Comeu a piada de cego? Comeu ontem. Ele foi na história. Eu tirei com isso. Eu ia pela... Pela... Que nojo. Opa! A gente trabalha aqui. Hum... Felamentinha. Essa é aonde a gente começou com ela. Que delicinha. Só que ele era... Pra tilápia na época, virou pra tamba. Olha, gente. Olha que bonita essa aqui. Mix tamba. Pra vocês acharem que também não tem problema da Mix Bates, tá, gente? Se vocês quiserem colocar Mix, pode colocar, viu, velho? Eu não sou dono dessa porrada de Mix, não, mano. Mix é um nome universal, tá? Os seus ignorantes. Não adianta ficar me mandando mensagem. Falando. Olha, eu tô admitando. Não, Mix é universal. Sabe o que quer dizer Mix? Mistura. Mix. Exatamente. Muito gostoso. Tem um cheirinho de... De menta. Muito bom. Com a base dessa. Com o cheiro de menta. Com alguma outra coisa, claro. Muito bom. E os nossos últimos dois. Não, não. Segura. Não peguei de maracujá. Não, cadê o de chocolate? Tá aqui, ó. Maracujá eu nem quero ver. Porque maracujá... Nossa, o meu, o meu, o meu, o meu, o meu, o meu nariz já é queimado dos maracujás. Tanto o cláudio de maracujá. O povo ama aquele cláudio de maracujá com queijo. Esse é maracujá doce. Belice. Do Alar. Do Alar, esse? É. Toda a licença dele. A gente trabalha com ele. A gente trabalha com ele. Eu nunca senti o cheiro de uma massa de chocolate. Nunca peguei na mão. É o lactose. É, o lactose me... Espera. Eu gostei desses pontos vermelhos. Esse cara tá bom te chamando sobre ele agora. É pra ver Tony com o Scott? É uma mistura. Delícia. É uma mistura. Rapaz, chocotone. É, isso mesmo. É, chocotone, porra. É verdade. Chocotone, caralho. Agora que ele acordou. Ele acordou agora. É, chocotone mesmo. Eu sou um idiota. Agora ele acordou. Agora ele vai. Gostoso, porra. Gostoso. Mas tô vendo aqui sua massa tem uns negócios vermelhos, uns negocinhos amarelos, uns negocinhos mais escurinhos. Ah, o piste. Muito bom. Tem que alimentar um pouco, né, Tim? Tem. Sai fora do ritmo dos outros, né? Tem que mexer com o lúdico um pouco. Tem. Com os olhos. Mesmo que não faça nada. Defeito, mas... Você tem que mexer com o olho da pessoa. Vender produtos bonitos que nem vocês estão fazendo. São coisas bonitas. Agora eu quero ver o de... Milho. Milho curto, hein, cara? Pescada de carpa aqui. Aqui eu já senti um cheiro. Esse é o da Vamoia mesmo. Esse é o do suco do milho. Não tem cheiro pra amanhã. É do tio Laer? É. É do Laer. Melhorou, hein, tio? Esse milho ficou bom, hein? Delicente. Todo, né? Puta que pariu. Milho é milho. Milho é milho. Sabe o que eu faço? Eu vou pescar carpa, eu cozinho 5, 10 quilos de milho e coloco 1 litro de mix cloud de milho. Deixo 3 dias lá. Batata, hein? Seva monstros. Tamba fica... Fica doidão. Dá um ódio. Eu nem tiro mais foto com o tamba. Parabéns. Certo, né? Parabéns. Obrigado. Parabéns mesmo. Tem mais produto? Tem as novidades. Aí, porra, a novidade é o que há. Ele não trouxe. É a outra, né? A jaca, né? É, que é o lançamento. Ah, esqueceu? A jaca, se você pegar na mão, você já... Ah, que pena. É o lançamento? Ela é um lançamento junto com a... Manda a foto pro Mike e depois ele edita. Coloca uma jacona no fim da sua. O... Por que, gente? Porra, é o pacotão, jacão. Jacão. Ela foi os últimos dois lançamentos, que foi a chocolate com milho branco e a jaca. Mais atrativo que estavam pedindo, né? Só que a gente não tinha a base correta. Chegamos na base. Boa, hein? Toma C? Boa. Estamos aprendendo ainda, Dinho. Pra nada, vocês já sabem mais que eu, né? Não, estamos aprendendo. Nesse mundo aqui, a gente não sabe tudo. O cara diga e fala pra não aprender. Por isso... Que ação é essa? Aquamil. Aquamil? Aquamil. É que agora a Aquamil... Aquamil tem várias... Várias... É... É... Bitolas? Não, agora mudou. Ela tinha a maior dela, né? Que era 15 milímetros, 12 milímetros. Que não enfia o anzol? Que não enfia o anzol, exato. Eles mudaram pra essa? Aí mudaram pra essa agora. Agora dá pra trabalhar. Esse é o novo lote. Porque aquela não dava pra trabalhar, aquela mais compridinha. Até como a gente pega direto com a fábrica, liguei lá o dia que chegou, você veio da menor, né? Falou, não, o lote mudou pra todo mundo, agora vai vir o menor. Só se eles... É porque não... Não enfia o anzol, né? E eu acho que daquele grandão... Porque tava meio compridona, eu acho que o peixe tava dando uma essa refugada. Refuga. Porque ela incha, né? Por causa que a ração que eles tratam, ela é 10 milímetros, né? Mesmo na ceba, eu digo. É, são 10 milímetros que trata, né? Geralmente. E essa é da 10 milímetros. E essa cabe em qualquer anzol. A outra já não entrava no anzol. Essa você pode pôr 3. Pode, põe na linha. Uma pergunta pra vocês que são tambeiros, né? Vocês são tambeiros, né? Não, eu sou tilapero. Tá, você... Ele é esportista. Tudo bem, vai. Você manja mais do que o de... Vocês manjam mais do que o de tamba mesmo. Qual que é a sua preferência? O que vocês acham? Colocar que nem essa daqui é pequenininha. Aham. Né? Olha que bonitinha. Gostei dela, viu? Ó. Pequenininha. Você acha que dá mais resultado colocar 3, 2 ou 1 no anzol? Uma pergunta idiota. Eu... Eu prefiro 3. Você põe 3 mesmo e que significa assim, vai? Não, eu põe o contrário, né? Eu põe 2, 3 no anzol e uma na linha. Acima do anzol. Ah, tá. Então ela vai ficar tipo um manhozinho. Entendi. Entendeu? Porque ela vai ficar flutuando. Então não tem essa. Ah, preciso colocar um... Não. Não. Eu vou te dar uma... Eu vou na minha linha de raciocínio, tá? Do jeito que eu faço. Você chega num prato de comida legal ou você chega num pouquinho? Eu vou num grandão. Sou gordo? É nóis. Nós chegamos no grandão mesmo. Se a comida tá aqui, eu vou não ter comida. Eu vou ficar no perreco ali. Empurrando os outros pra ninguém chegar perto. Então eu imagino que o peixe que tá com fome, ele vai chegar ali na ceva? É verdade. Por que que você ceva de cevadeira? Joga só então sua furadinha, sua anteninha lá em cima. É verdade. Sem nada. Aí o amiguinho... Você sabe que eu tenho um produto que faz isso? E os caras não botaram fé? Não compraram por pirraça. Ah lá. Então assim... É o fixo. Eu tô lançando outra, viu? Gostei desse cheiro, hein, mano? Tô lançando outra dessa aí. Por quê? Ah, outro sabor. Outro sabor. Outro sabor. E ela é boa, porque ela é pequenininha, o anzol entra e não racha ela. Não, essa não. Essa aí você pode trabalhar com o anzol grosso, o anzol fino. Tem essa, sabe? Boa. Aguenta três, quatro arremessos tranquilo com a mesma. O que que eu tava falando antes? Você lançou... Então, fixo. Meu, os caras testaram lá em Goiás. Muito, muito. Testaram muito em Goiás. Os caras passavam só na anteninha e jogavam sem ceva e o peixe pegava. E os tambeiros não compraram, acho que foi pro Pihás. Porque eles não gostam dessas coisas, né? Eles acham que tem que ser tudo natural. É. Só que os meus... Só que os meus produtos são 99% natural. Mas tudo bem. É falta de conhecimento. Não, eu acho que eles são meio assim mesmo. Também ele gosta das coisas, só aquela coisa da cevadeira e a raçãozinha ou uma antena. Eu acho que é o esquema dos caras mesmo. É essa a forma deles mesmo pescar. O carpeiro, o tilapê. Eles criaram uma identidade, né? Básica, assim, de querer só... Cara, eu acho uma... Falando sério, de verdade, eu acho uma identidade burra. Não que vocês sejam burros, não é isso. Eu acho que é uma identidade burra. Porque você se limita a um esquema só. E a pesca, meu amigão, não é só um esquema. E eu, assim, se hoje todos os laboratórios que produzem o tambacu quiserem parar hoje, vocês não pescam mais. Você entende? É que assim... Eu não tô querendo falar mal. Pelo amor de Deus, não é isso. Porque o que falou mal de carpa, eu sou pescador de carpa. Ah, esse é nojento, melosa, não sei o quê. Cara, eu não falo mal do tamba. Nem do tambeiro. Mas eu acho que é uma pesca burra, porque não evolui. É só isso e para. Tem que evoluir? Quem evoluiu foi o Alair, né? Lembra? O da massa do cola. Ele evoluiu pra pesca de fundo, mas aí tem a galera que não curte, beleza? Também é louvável. Mas e a anteninha? E isso e aquilo? Não vai evoluir? Como? Porra, dá, né, velho? Não, dá. Eu concordo. Eu vou fazer uma pergunta pra você. Não sei qual a sua opinião. Pode ir lá. Eu acho que tá faltando no mercado da pesca. Falta de vergonha na cara, né? Também. Também. Aquele pescador diversificado, mano. É o pescador de verdade. Sabe por quê? Porque o pescador de verdade pesca tudo. Esfriou. Meu, eu vou bater minha cabeça e tu vou piscar tilápia. Carpo, pacu, tilápia, foda-se. Nada contra... Tá entrando, tá entrando, tá entrando. Nada contra tambeiro porque eu tenho minha traditamba, tenho minhas coisas tudo preparadas. Não, mas eles entendem. Se o cara não entender, é puro. A gente tá comentando assim, pescador diversificado... Isso. E outra, não estamos falando mal do peixe nem do pescador do tambo. Jamais. Nós estamos falando que é, na minha opinião, uma pesca burra. Não é que é burra. Ela é burra de determinado tempo. Vamos explicar isso aqui melhor. Camarada pesca hoje, vai, que você não vai dar uma merda. Camarada começou a pescar tambo hoje. Daqui a três anos. Você não tá de saco cheio de só cebadeira e antena? Eu acho que eu estaria. Então eu acho que é uma pesca burra. Burra não é bem a palavra. É uma pesca limitada. Exato. Burra não. Porque é muito inteligente, na verdade. Porque anteninha, boiar, o peixe pegar, tal, num susto ali, no subindo. Não é a explosão, é a explosão. Não, você engana ele, né? Isso é a pesca. Enganar o peixe, né, cara? Ela tá com uma isca e tal. É bem legal. Então não é uma questão de ser burro, não. É uma questão... É inteligente. Só que ela, eu acho, que fica amassante durante um tempo. O que você acha? Se limita, se limita. Se limita. É igual assim, antes de eu ir pra um pouco pra esportiva, por causa das massas, a gente pescava só tilápia, meu pai. Era só tilápia. Era 24 horas de tilápia, meu. Chegar na sexta-feira e ir embora no domingo e... Ah, olhar um pra cara do outro assim. Entendi. Legal, é legal. Vamos pescar? Vamos. Põe atrás no carro e partiu. Mas na natureza ou diária? Não, pesqueiro. Pesqueiro por diária. É, e pesqueiro na natureza também, bastante, sabe? Delícia. Nem represa. É que muitas pessoas falam... Ah, esse dia eu mandei, o cara mandou no mensagem por mim. É fácil eu pegar bastante peixe na diária, não tem bastante peixe, já veio em represa. Aí eu falei pra mim, amigo... É mais fácil na represa. Eu falei, você tá enganado, assim. Às vezes é mais fácil na represa. Depende, né? Porque é diária que eu não travo, meu amigo. Ela travou, já era. Nem com o reza. Não, você pode pôr o que quiser. E às vezes não tem peixe. É. É que eu falo. Travou, hein? Travou. Tem quatro peixes nadando. Tá bom. Você chega lá e fala, nossa, rapaz. Justo aí que você vê, os peixes travou. É. Aí peixe tem de monte. Eu já escutei muito isso. Mas também. Eu fui muito diário. Os caras acham que a gente é pescador, né? Eu não posso ficar falando as coisas que a gente já fez na vida, porque... Se não eu tô cancelado, né? É matador, né? Não sei o quê. Antigamente era mesmo. Arregaçava, pegava mesmo. Tudo e mais um pouco. Hoje não. Você entrou num ponto top. Show de bola esse ponto que você entrou. O problema do pescador é que ele não entende. Uma pesca por diária aonde? Que é o mesmo peixe que é solto na esportiva, porque os peixes que é solto hoje não é da natureza, é cativeiro. Peixe de corte. É igual boi. Então, assim. Ah, você vê lá. Ah, você pegou... Meu, sinto muito, mas quando eu vou numa diária, e se encostar a tilápia... Se eu for numa diária, tem mil quilos lá. Se eu pegar os mil... Eu vou levar embora. Eu fio tudo no meu furi com os mil e levo embora. Eu vou pro bairro e dou pra todo mundo. Exatamente. Porque aquele peixe está lá para isso. É a mesma coisa de uma galinha confinada botando ovo pra você, meu irmão. O ovo você vai comer. Se botar 100, ovo é melhor. É a mesma merda. E outra, peixe nem pensa. Os caras... Meu. O Dinho, se você fazer isso aí, tirar uma tonelada de peixe no pesqueiro, tem certo dono de pesqueiro que infarta. Infarta. Tem dono de pesqueiro que tem dó que o peixe sai. Ele não entende que o que ele solta... Que ele tem que... Que o que ele soltou não é mais dele. Não, e outra... Você entendeu, né? Não é mais dele. Por obrigação, o pescador tem que ir lá e tirar o peixe. Ele retor. Mas é uma conta também simples, eu acho. Pelo amor de Deus, não sei. Você colocou... Em números. 500... 500... Quilos. Não, 500 unidades de cabeçudo. Essa é outra coisa também que os caras falam. Peça. Peça. Chegou tantas peças. Eu acho isso muito fracasso, velho. Chegou peça. Que peça? É Lego essa merda, mano? Não, chegou peixe. Não, chegou quantas peças. Não, peguei 12, 10, 5 peças. Mano, peça? É, peça no meu entendimento é roupa, né? Lego, pra brincar. Peça do carro, que lá é peixe. Minha avó fala, pega uma peça de roupa lá. Aí o cara coloca, vai, vamos lá. 500... 500 unidades de cabeçuda. São 500 cabeçudas. É isso que você quer falar? Não, você tá falando 500 unidades aí. Mike, eu não tô muito bom hoje, não, Mike. O papo tá bom com os manos, né? Eu tenho esquecido o roteiro, mano. Tem roteiro? Gente, tem roteiro. Não, porra, eu ia falar um negócio... Você ia explicar como sai, não sai, como salta... Não, é, então. Mas era uma parada assim... Ah, então, tipo assim. Os caras, você falou. Os caras ficam com dó, né? De dar o peixe, tal, não sei o quê. Você colocou 500... Ah, colocou duas. Vá. Duas cabeçudas. Saiu uma. Qual é o preço dessa uma? X. 50 reais. Só que cada uma custa 25, vamos dizer. Você ganhou 50. Você vai comprar mais duas de 25. Você vai estar com 3. Aí eles pegaram mais duas. Já separa o dinheiro daquela, comprou mais meia dúzia. Não é assim que é a conta? Ah, não é. Não é essa maneira, sabe? Eu entendo... Porque o cara sempre vai ter peixe. É, eu entendo o dono do pesqueiro. Hoje, um pesqueiro, hoje, o que acontece? Ele tem que ter quantidade de pessoas do pesqueiro pra ele conseguir manter a soltura dele. É. Você tá entendendo? Então, eu tenho o dono do pesqueiro. É, tem essa. Porque os caras, eles sofrem também, viu? Sofre. O pescador é assim. Ele acha que o dono do pesqueiro tem obrigação de soltar mil quilômetros lá pra todo dia. Não é assim. Não, claro que não. Porque a conta não fecha, não bate. É, porque não adianta... Quanto que é um dinheiro hoje de... 11,50. 11,50 o quilo da tilapa. Não, e de cabeça, pra cabeça? Cabeçudo, acho que ele deve estar um pouquinho mais barato. Não, não, não. Eu digo por cabeça, vai. 60 reais. 60 quilos. 60 pau. Vamos colocar um preço de 70 conto, vá. Preço meia-metsumoto. 70 conto. Tem 4 pessoas no lago. 200 e 80 reais. Não é nada. Não fechou. Não fechou. Não fecha. E se o peixe... Vamos falar da tilapa, que é mais fácil, né? A tilapa é resolver comer, viu? Em 4 pessoas, você leva 200, 300 quilos de peixe. Leva. 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 Entendeu? O seu, o seu, o seu, o seu, o seu, o seu Valdeci, que é um cliente meu. Ele comprou o Mix Buster pela primeira vez. É o pó, né? Pra misturar na massa de tilapia dele. E o hidrolisado de sardinha, que é pra passar por fora da isca. Não é pra misturar na porra da massa. Se não, não pega. É por fora. A atrativa tem que soltar na água, pra chamar. Não é pra você encapsular dentro da massa, né? Ele pegou 115 quilos. Sozinho. Ai, eu fui adorando pra ele. Ele filmou. Ó, você não pesca mais aqui, né? Eu vi o Valdeci. O Valdeci foi pouco. O que esse homem arrebenta de pelar tilapia pra cular, velho? Vai no sul. Não, mas é assim. E pra nossa região, que lá é de Atubo, mais interiorzão. É. Atubo é gostoso. Eu tenho um condomínio bom lá que eu pesquei. Tem lá. Tem o Mosteiro. Tem o Vale. Vale. Tem o Xanadu. Xanadu. Xanadu é forrar de peixe. Pegou três cabeçores. Uns 30 quilos cada um. Tem. Matei as três. Tem. Ele quando era menor, eu levava ele no Vale da Laranjeira. Pegava muita carpa. Vai fazer a massa. Mas eu vou voltar no seu raciocínio lá, que você imagina se perde. Então assim. O que eu tava falando do pescador diversificado. Se você tem outra maneira, vai chegar frio, vai chegar calor, chuva, neve. E você vai pescar, cara. É. É que assim. Eu falo pra todo mundo, né? Tem os grupos nossos lá de WhatsApp. Fala, meu, o que falta é pescador diversificado. Não tô generalizando pra você usar massa, pra você usar furadinha. O que você usar. Você usa o que você quiser. Não, eu acho que tem que usar o que tá pegando no dia. Você tá entendendo? Não tem isso daí. Só que assim. Chegou no frio. Ah, eu vou parar de pescar. Eu não paro, meu. Eu pesco o ano inteiro, 24 horas se deixar. É na massa. Tem vez... Ah, vou pescar na... Queria ter a força de vontade dele. Vou pescar no... Aí eu se largar também. De raçãozinha. Eu queria ter a força de vontade dele. Você viu que bacana. Se eu pudesse pescar 24 horas por dia, tô um pouco me fodendo. Eu não tenho mais a tesão da vida, não. Cara, se eu pudesse eu ia. Eu adoro pescar. Ah, também, mas... Não, eu fico, viu? Eu jogo minha montaninha lá de ref, a capota, uma coberta, durmo lá dentro, acordo suavão. Se eu pudesse queira, eu vou ter em banheiro, tem chuveiro, tomo um banho de manhã, tomo um café e vou pescar. Você é casado? Não, solteiro. Por isso que eu faço tudo isso. Você casou? Quatro vezes. Então. A gente é tipo meio Fábio Júnior, tá ligado? Você tá ligado? A gente não se contenta com o troço. Ou um dia eu vou chegar. Mas agora eu tô quieto. Agora eu tô quieto porque a minha mulher é maravilhosa e tal. Já tamo junto há... Vai fazer sete anos, né? Sete anos, então... Não, é... É, vai fazer sete anos. Caralho, o tempo passa, né, irmão? Um dia eu vou casar. Enquanto não chegar lá, eu vou aproveitar. Casar não, mano. Eu tenho um ditado que eu falo... Tem um negócio que eu falo assim, ó. Quem tá casado... Fica. Fica. E quem não tá, não fica. Quem não tá, não faça essa merda. Tá entendendo? Tá casado. Tá bem. Fica, meu irmão. Porque se você largar, ela vai te fuder. Vai pegar metade de tudo também. Fica. Dá uns rivotril pra dormir. Tá tudo certo. Mistura na água, rivotril. Deixa a louca lá. Amarra ela. Não. Ah, não pode não. Não pode. E vou ser cancelada. Não, mas eu tô falando no amor. Algema. Não. É, tá. Aí... Como é que fica me cortando, velho? É, quero que a gente seja cancelado. Não vamos ser cancelado, velho. Só por causa de falar de amarrar, as mulher tá tudo babando essas horas. Caralho, me amarrou. Mano, as minhas mulheres começam a caminhar. Entendeu? Tô com a mão de sua vida. Também. Qual é o pop? Que nem tá falando do pescador aqui. Eu tô muito mal. Eu não tô legal hoje. É o terceiro. Quando chega no terceiro, começa a... Tá doidão. Não, começa a girar, né, meu? Começa a cortar giro. Aí você tem uma coisa de sofrimento. É, pode crer, é verdade. O que o pescador... Cusão. Vai lá, vai lá, mano. É que a gente tá falando do pescador diversificado, entendeu? Sim. E foi numa linha de raciocínio delas que surgiu também a Jota Massa. O que eu preciso pro mercado? Eu quero um negócio diferente. Ah, tem do fulano, do Beltran, do Cicano, do Chico. O problema é deles, mano. Vou correr atrás do meu. Vou fazer. É, isso mesmo. Mudamos nossa embalagem? Olha que bom, hein? Mudamos. Que no começo era o padrãozinho de todo mundo. Dois plastiquinhos, um rótulo e pá. Meu. Cola. Quem começou foi o cola, lembra? Foi, foi. O Alain, né? E tem muitos hoje que tá nessa mesma pegada e não muda. Não muda. Graças a Deus. Não muda não, gente. Deixa nós aqui de jeito que nós tá. Enquanto você não muda o nosso, não é novo o nosso. Essa aqui é uma embalagem muito boa, porque ela é aquele plástico que não solta mesmo. Mas, o Gui... Ela não respira, né? Não. Isso daqui, ó, eu vou falar pra você. Deu uma briga aí, meu pai. Hum. Porque eu falava pra ele assim. Pai, nós temos um produto bom e não precisamos dar. Ele falava, muda, senão você vai morrer. Todo ano. Ele falava pra mim. Todo ano. Ele falava. E pode você ver que todo ano, vai fazer quatro anos em março do ano que vem, todo ano a gente lança uma massa diferente. Não por isso, mas todo ano você tem que mudar toda, senão embucha. Empaca. O peixe... Isso. Empaca. Mas é assim, você chega... Vamos dizer aqui, vai. Não sei se você usa sal, vai. 40 gramas de sal por quê? Se você colocar o ano que vem 15 gramas por quilo e aumentar um pouquinho só o açúcar, sei lá, algo desse tipo, já mudou. Mudou. Já mudou. Já mudou, entendeu? Você só não pode deixar embuchar, que nem você falou. Tipo, fica maçante aquilo todo dia. Mesmo todo mundo, sabe? Todo mundo não. Não, né? Porque os caras não sabem, né? Besta quadrada. Eu falo isso a vida inteira. O peixe não pensa. Não sente dor. E isso eu vou bater na tecla direto. Sabe por quê? Porque agora tá vendo esses veganos do caralho aí? Ah, não pode falar do caralho? Foda-se. Eu como carne. Eles estão querendo fazer a gente parar de pescar, hein? Se vocês não sabem. Tá rolando uma parada bem séria. Eles estão falando que é maltrato aos animais, anzol na boca do animal. Então a gente tem que ficar muito esperto com isso, porque esse povo, eles são poderosos. Poderoso que eu digo é no falar. Porque é meia dúzia de bosta. Porque é um homem que não come carne pra mim, não. Tá ligado? Não é macheza, né? O cara tem que comer a carne, né, cara? Ah, eu vou comer um pepino. Se você gostar... Eu falei baixinho. Mas desculpa. Mas porra, você entendeu? E eles estão fazendo uma puta de um barulho aí que eu tô vendo na internet faz tempo. Ninguém tá vendo. Tem até um projeto de lei já com deputado pra ser votado. Nossa. Eu juro por Deus. Aí vai acabar... Não, não acaba porque a gente é muito mais forte, né, velho? A gente é mais forte, mas se um dia... Não querendo entrar em política nem nada... Não, sim. Isso é uma lei ou política. Mas, não. Se um dia aprovar isso aí, acabou. Não, não aprova porque a gente é muito mais forte. A gente sai na rua e quebra tudo. E quebra mesmo. Porque, pô, pescador... Fala pra ele parar que ele vai parar de pescar. Ele vai precisar de droga, velho. Mas não para de pescar. Pescar não para. Isso é verdade. Eu tinha cliente meu. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Faz tempo. Tinha cliente meu. Ele falava assim... De quanto tá isso aqui? Vai dar 80 reais. Preço fictício. Aí o cara fala... Porra, mano. Dá pra dar uns pontos? Falei... Não, eu tô, né, meu? Não, não dou. É muito pouco, né? Não dou. Aí ele... É, mano. Pô, eu tô sem comida aqui em casa. Tô... Dá uma vontade de mandar o cara tomar no cu dele. Mas ele compra. Ai, minha filha. Não sei o que eu leio. Tipo... Dá uma vontade... Ô, seu merda. Você tem que cuidar da sua família primeiro. A pesca vem em segundo. Mas olha o vício do cara. Mandei de graça. Não, não precisa pagar porra nenhuma, não. Vem aí o que você quer aí. Não, primeiro eu falei. Vem o que você quer. Aí ele viu. Quero isso, isso. Dá pra, tipo, 100 com, sei lá. Dá o endereço. Dá o depósito de... Não, eu não quis. Porque eu fiquei com dó da filha dele, tá ligado? Não dele, né? Porra, mano. Não vai... Comprar o led pra criança, né? A pesca, bicho. Ela é maravilhosa. É um esporte maravilhoso. Mas vicia. Ó, foi uma coisa pra você. Ele catou. Você encontra o que você ia ganhar foi pescar. Eu também acho. Mas na minha consciência eu fico limpa. Não, tranquilo. Mas é isso mesmo. Eu não vou pro inferno. Eu falei pra mim. É porque eu já sei que eu vou. Então eu tô tentando não ir. Você tá tentando não seguir. Sabe o Botantini, aquele filme? Eu só não tenho os demônios pra matar. Mas eu tô tentando não ir pro inferno. Porque tudo que eu já fiz, eu já tô lá. É que a pesca é viciante, cara. É viciante. Cada dia você aprende uma nova. É um hobby. É um hobby. Que todo dia você aprende uma novidade. E surge uma novidade no mercado da pesca. Isso que é legal, é. Então assim, se você tiver... É sempre novo. Um por cento de mente aberta pra isso, você vai querer se inovar junto. Você não vai querer mais. Antigamente, quando eu ia comer o pé pra pesqueiro, era varinha de bambu, potinho de minhoca, bichinho e uma massa vermelha. E não era pra delícia. Era. Só que hoje você não pega mais peixe assim. Hoje você não for com uma vara de carbono, uma carretilha, não sei o que, você não inovar. Você não vai pescar. Não, não vai porque o cara é trouxa. Porque vai, igual. Mas não vai. É porque o cara quer estar na moda. É. Ele quer colocar aquele boné laranja, a camisa rosa e o tênis amarelo. Ué, não é? É assim mesmo. Um monte de cabeçudeiro faz isso, um monte de tambeiro faz isso, tilapero faz isso, o povo vai todo paramentado. Vai. Eu acho muito legal isso. Eu não acho, tô brincando. A vara de bambu fazia vara de carpa cabeçuda? É, que delícia. Quanto, né? Conta. Quanto, ia cortar bambu, secava, pegava maçarico, pendurava lá, cortava no meio, ia na casa de pés, comprava os engatos. Sim. Aí eu pegava, o que eu fazia? Pegava os arame grosso, enrolava e fazia os passadores. Que bacana. Era que não ia pescar, que não ia pescava. Legal, foi isso aí. Porque chegou uma época que você vai querendo também se adaptar, você vai. Ah, não, sim, sim. Você vai ter uma condição também melhor financeira. Você vai querendo coisas mais bacanas. Isso é normal. É igual o cara que tem uma moto, um carro, você vai querer algo melhor, algo melhor. É um relógio. O cara, é o nosso vício. Não é que assim, eu acho que é o nosso, a nossa memorabilia. Vamos dizer assim, são as coisas que a gente vai comprando e vai guardando. Tá ligado? Dos antigos aos novos. É a nossa coleção. Não é? E vai ficando na memória, vai criando história. É, tem gente que corre de carro. Olha o Mike. Mike é campeão sul-americano, pan-americano, americano e mundial da Estelar de videogames. Segura. Eu sabia que ele ia falar isso. É o pobre de alguém. Ah, não, ele tem um... Não, ele tem os volantes, o volante match, faz assim a cadeira, o bagulho custa um milhão de reais. Não sei nem o que ele tá fazendo aqui. Tão rico que ele é. Pô, o cara é, o cara é, é o vício dele, mano. Que nem, eu cheguei ontem lá e ele tava com mais dois volantes, que ele quis comprar os volantes só. É, mas eu tô fazendo essa analogia, eu tô fazendo essa comparação, porque a pesca é um, um, como é que fala, um, é, uma coleção. É. Não é uma coleção, coleção de fotos, de peixes. Coleção de... Momentos. Momentos. Anzóis, linhas, isso. Eu tenho coleção de anzóis. Eu adoro meus anzóis. De todos os anzóis que eu sempre pego um, assim, uns gringos, feito de, uns anzóis feito de, daquela panela lá, como é que chama, é, teflon, cara. O bagulho é maravilhoso. Anzóis de teflon. Nem ferrugem. E você vai guardando, você vai criando um momento e esse é o prazer, ele chega lá na sua casa, vê a sua vitrine. É igual, nós, com a nossa pescaria. E pra limpar as coisas, não é gostoso? Fala aí. É uma maravilha, nossa senhora. Você não gosta, não? De limpar? Tralha? Não, tipo assim, você senta, cadeirão, bota uma mesinha com todas as suas coisas, toda, não, um pouco, e começa a limpar, tomar uma cervejinha, fumar um negocinho, beber. Não, tem vez que dá tempo, só que assim, nossas varas como a gente pesca toda semana, não dá tempo. Ah, toda semana, não dá. Não, é toda semana, amanhã eu vou pescar. É mesmo? É, de sábado eu vou pescar de novo. E eu fui ontem, né? Aí ele foi ontem, domingo ele vai pra uma fechadinha. Pô, mas tá na pegada, hein, velho. Ah, eu viciou, né, vício. É aposentado, filho, vai fazer o quê? É igual meu pai, meu pai, vai toda semana. Ou ele vende massa e o dia que não vende massa pesca. Meu pai tá em toda semana. Mas meu pai não tirou nem foto dos peixes. Aí ele pega cada tampão lá no taquari, que ele vai lá no taquari, ele solta na lago assim, dos peixes. Nossa, não é pegado. Aí a molecada é o tio. Posso tirar uma foto? Aí os caras falam, você é pai do dia. Não fala pra ele, não. Meu pai, eu não quero saber de nada. Tira a foto dessa merda. Aí ele já vira, ele já vai ver. Esse cara nem tá o jeito. Meu pai é bruto pra caralho. E a molecada tira a foto. Eu acho isso uma coisa legal também. Vocês não acham? Essa amizade de, tipo, é só porque eu peguei o peixe, o outro não pode tirar a foto dele. Eu acho que a essência da pescaria é isso. Amizade. É o aprendizado, amizade. Eu acho que ela é um hobby do melo que é pra isso. É pra você criar novas amizades. Porque senão não faz sentido, velho. Mas você chega no seu cantinho e vai ficar assim, ó. Porque senão, não, eu vou lá pra matar 10 peixes pra levar pra comer só e não olhar pra cara de ninguém. Saca? E que graça vai ter. Tipo, vou lá fazer mercado. Não. A pescaria é muito mais do que isso. É pra você passar um dia, conhecer novas amizades, aprender novas dicas. Sim. Criar um elo, na verdade, né? Vamos fazer uma... Um elo. É um elo. Com a própria natureza, com a galera que tá junto. Porque você percebe, você percebe uma coisa. Quando você tá com seus amigos, na natureza, você percebe que sempre a vibe tá mais gostosa? Tá. Não tem discussão. É muito difícil. Porque a natureza, irmão. Tá tudo, né? E o dia, parece que o dia flui, né? Passa rápido. Pô! O dia é maravilhoso. É incrível. Cara, olha. A pescaria é uma coisa incrível, né, cara? É. Não tem nem como falar dela, né? É bonito, né? É gostoso, né, cara? Ah, eu gosto de pescar. Eu também. Eu gosto de pescar no mar. Mas... No mar eu não gosto. Não tenho essa paixão, não. Nem pra entrar lá dentro. É mesmo. É porque o gostoso do mar é que você nunca sabe que vai vir. É. Num pesqueiro, num rio, você tem aquelas espécies que você tá pescando ali e você sabe que vai ser uma daquelas duas, três, quatro. No mar, você não sabe. É muito legal. Um dos anos atrás, ele é muito Mato Grosso, né? É maravilhoso. Também maravilhoso. Eu parei. Mas é gostoso. Eu gostei do seu pai, tá? Eu quero ficar de fofinho. Ele que é o gordo, eu sou o fofinho. Não, fofinho que eu digo de bonzinho. É, vai. Você trabalhou com o que na vida? Olha, minha vida, eu comecei como padeiro. Padeiro, confeiteiro, formado. Por isso isso faz massa. Eu fui padeiro e confeiteiro formado. É mesmo? Confio. Parei com 19 anos de idade. Comecei com 8 anos, fazendo padaria. Porra! Sabe o que no começo, você não falou que ele roubava pão, leite? Eu era naquela época lá, que ele roubava pão, leite. Quadradinho lá, no velório de força. É. Abria, catava o leite, tomava e deixava lá e... Embora. E embora, deixava dois, três pão lá. Era assim. A nossa... O senhor que viveu... Eu tenho 43 anos, mas o senhor tem 60 e... Meio um. Meio um. Então o senhor tem... Não é da mesma geração, não é? Não, eu sou... O senhor prefere mais antigamente do que hoje? Prefiro. Porque antigamente, você era mais respeitado. Mais respeitado, tinha mais oportunidade, mais qualidade de vida. Exatamente. Hoje nós não temos respeito. Nada. Menos qualidade de vida. Nada. Se você pôr tudo num balde, tá morto. Sobra nada. Sobra nada. Hoje ninguém te respeita mais. Hoje... Não. Tava falando aqui com o brother. Quando eu era malvado, todo mundo me respeitava. Quando eu fiquei bonzinho... Não é que eu fiquei bonzinho, porque eu fiquei na minha, quieta, pra não encher o saco mais de ninguém. Todo mundo quer botar um trabuco no meu... Na minha tampa do bocal, pra não falar com isso. Mas é assim mesmo, Dinho. Porra, cara. Hoje a gente ainda passa por isso também, viu? Porra, difícil, né, cara? Por que que... Nós da Jota Massa, a Jota Massa. Passa por isso, tá? Povo mala, cara. Povo mala, meu. Povo mala. Aí... Você sabe o que é mais engraçado? O que eu tô percebendo? É assim. O cara fala o que ele quer. Como ele quer, na hora que ele quer. Aí você só vai responder, ele fala que você é um... Desgraçado. As pessoas hoje podem falar, mas não pode ser retrogada. Você não pode responder pro cara, não, brother. É, mais ou menos isso mesmo. Você não é perigo, ele fala que tem processo. É. Bem por aí. Ah, eu adoro processo, pode processar. Tem quatro advogados aqui que tomam a conta pra mim. Ah, eu nem ligo, mas processar eu, vai fazer o que comigo, vai mandar pra entender? Não, eu não pago, mano. Eu não tenho um real na minha conta. Então eu não vou pagar? Eu não tenho um real na minha conta. Eu não tenho um real no meu CPF. Não tenho porra nenhuma. Se alguém me processar, eu jogo meu CPF e meu RG e falo, pode procurar. Vocês nunca acharam onde está a minha fortuna. Vocês nunca acharam a minha fortuna. Cara, é... Agora vamos pra umas polêmica aí. Eu não tô falando essência. Eu tô falando rações que vocês moem. Ah, cada um procura um fornecedor que acha. Hoje nós trabalhamos... Mas é a mesma marca? Não, não. Não? Não? Assim, não sei... Hoje nós temos no mercado a Nutripis, Purina, Guabi, Laguna, que é Sucil e Aquamil, que é da Embramil. São essas quatro que eu conheço. E tem a do Rio Grande do Sul, que é a Aqualine, que é a Pro, mas também ela é da linha da Purina, da Nutripis, certo? É uma linha muito top lá do Sul. Jota Massa, falando Jota Massa, nós trabalhamos com Presence, Nutripis. Aqui. Presence é maior de todas. Isso. Uma considerada das melhores. É a maior. Mas tem quem trabalha com a farinhada, com a Laguna, com a Guabi, com a Embramil. Tá. Mas não sai desses quatro? Não. Não, é isso daí. Aí que tá. Eu acredito que não tenha como o cara sair de uma coisa dessa. Eu acho. Aí que tá. Aí, eu acho. Não tem. Só tem isso. Não tem. Aí que vai entrar, sabe? É um ponto legal isso daí. É bacana de comentar isso. Muito bacana. O que muda, acredito eu, tá? Não sou o dono da verdade também, mas um pouquinho que a gente vai olhando de ração, a gente já experimentou todas pra saber até chegar. O que muda um pouco, eu acho que sim, a qualidade dela. O que eu quero que você entenda é o seguinte. A Purina. Considerada uma das melhores marcas. Guabi é a segunda melhor marca e assim vai. Vamos falar o mais fácil que todo mundo vai entender. Uma P40, vai. Que é o famoso. Todo mundo fala, usa o P40. Isso é uma coisa errada que vocês fazem, viu? Você não pode colocar o nome P40 no seu produto. Porque P40 é patenteado, viu? Exatamente. Os caras colocam P40, P55. E não sabem nem porquê, né? É o nome do produto, velho. Você tá vendendo o produto do cara com o nome do cara. Não é não? Eu já subi isso aí muito tempo atrás. Por isso que a gente não lançou. Nós temos a Mix Tilapia. Coloca aí, estilo P40, cara. É a Mix Tilapia. Mix Tilapia. Mix sou eu, porra. Tá maluco? Pega meu revólver lá. Pega meu revólver. Odinho. Ela é uma P40, mas nós não podemos falar P40. Que nessa Mix tem problema, entendeu? Mix é nóis. É nóis, caralho. Eu não digo essas coisas não. Então, o que difere, acredito eu também, que umas tem melhores propriedades, produto melhor. Vamos dar um exemplo besta e fácil. Vamos falar de uma carne, uma picanha. Tem A, B, C e D. É a mesma coisa essas ações. Uma tem mais proteína. Não é mais proteína que a outra. É a composição. Isso. É a composição. A ação pra ser feita, ela vai farinha de pena, farinha de vísceras, farinha de osso, farinha de carne, farinha de caralho, farinha de caralho. Beleza. Vai tudo. Tá bom. Vai um monte de coisa. Aí tudo depende da empresa que fez essa farinha. Como que é feita essa farinha, tildinho? Essa farinha, vamos lá. Farinha de vísceras. Pega as vísceras dos frangos, tudo de corte. Vai jogar lá num puta de um tonel que não cabe aqui, que é gigantesco. Vai queimar. Aquilo ali vai ficar escuro, horrível e fedido. Se deixar passar do ponto, perdeu as propriedades. Exatamente. Não pode passar do ponto, da quentura, de umidade, senão você perde as propriedades. Aí deve ter as empresas melhores e as piores que fazem um trabalho melhor e um trabalho pior. É isso daí. É esse ponto. É esse ponto. Porque assim, aí é onde gera outros fabricantes de massa, onde gera a concorrência. Não é que se... Ah, se você perguntar pra Jota Massa, qual é o seu produto? Eu vou te falar, o meu é o melhor. Se eu não acreditar no meu produto, não é você que vai acreditar. Então, se você perguntar Jota Massa, o meu produto é o melhor. Sim. Se o cara tem o dele e o dele é melhor que o meu, o problema é dele, vai lá, faz o marketing dele e corre dele. E ele nunca falha de marca de ninguém. Não, exatamente. É o que a gente... Nem mal, né? Nem mal, nem bem. Não, bem todas. Bem sem falar de todas. Mal nada. Mal não. Nunca. Então, assim, tem cada um, usa o que cabe no seu bolso e o que acha que é agradável pra si, pra fazer um produto. Sim, sim. Hoje, a Jota Massa. Quanto tá um pacotão desse aqui? Hoje você vai encontrar em média de uns 15 a 16 reais na carta de pesca. É um quilo de massa. Barato, porra. As massas por aí não é 22? É. Aí. Sem contar que... Pesão grande. Eu posso falar com propriedade nisso. É uma embalagem Zip, que vai cair e não vai abrir. Ah, cara, catei. Usei só... Usei meio pacotinho só de massa. Dá pra guardar. Vou jogar fora? Não, cara. Chega aqui, Zip, ele é bonitinho. Vai conservar o cheiro, você guardou pra aproximar a pescaria, não sujou a sua casa e sua mulher não bateu nem você. Você entendeu? Então, é isso que a gente vai trazendo. A inovação é uma embalagem nova. Viu? Você chegar, todas as massas de Jota Massa que você pegar, milho, maracujá, mixtamba, a canelinha, é um rosto diferente. Canelinha. A gente tem. Tem a canelinha com mel. É um rosto diferente. Puxa mais a coisa da canela. Você vê que a milho puxa um milho mesmo, um chocolate, a maracujá ali. Então, você bateu e falou, ó, aquele ali já tá massa. Tem muitos. E por que vocês só tinham massa? Por que você só acabou de fazer a reação? As furadinhas? Por quê? Você só tinha massa? Por quê? Qual que foi a parada aí? Palmenta nosso mercado. Mercado mesmo. Só uma questão de financeira mesmo. Financeira é mercado. Porque agora é bom pra... Não é fácil de fazer isso aí pra cacete, né, cara? Ah, colocou essência e batou tchau. É, mas tem uns negocinhos aí que dá pra jogar mais aí. Dá. Vocês jogam, né? Só que assim, o que acontece? Nós era muito limitado. Né? Só com massa. Chegou a temporada, vamos voltar pro tambeiro. Ele quer furadinha, ele não vai pescar com massa. Isso mesmo. Superfície seleciona peixe. Certo? Massa é quantidade. Eu quero ver, o cara me provar ainda. Pode ser o papa. Que fazia ter minha máscara, só seleciona. Vamos pescar, amigão. Isso é mentira. Isso aqui é quantidade. Eu não sei selecionar. Que você é químico, você tem as suas... Os seus negócios. Ah, não sei se você for num tanque, só que tem a peixe grana. O carp fishing seleciona. Mas é uma outra... Só por causa... É a montagem, não é a isca. Isca não seleciona nada. Carp fish, vai. Tem as bolinhas de 18 milímetros. Você põe duas, faz um bonequinho de neve. Qualquer peixe pega. Você quer pegar uma carpa de 30 aqui, vamos dizer. Você quer selecionar uma unga, não é o que eu digo? Você quer selecionar, você coloca duas de 24. Que é maior. A pequena não vai conseguir enfiar na boca. E a bola é dura. Entendeu? Ela vai soltar. De massa, ovos, isso tudo. Vai soltar o cheiro, tudo. A grandona não vai enfiar na boca. A pequena não vai conseguir. Aí você está selecionando. Mas não existe selecionar por aromas ou proteínas ou aminoácidos. Primeiro que proteína não chama peixe, tá? Todo mundo fala que proteína... Perdeu, não tem pra mim. Todo mundo fala que proteína atrai peixe. Você é um bocó. Você é bocó. E é um puta bocó. Então sim, é... Que atrai peixe são os aminoácidos. Exatamente. Não é... E não é qualquer aminoácido. Vai lá, vou lá na casa de malhação, vou lá pegar... Não, meu filho. É aminoácido que você tem que comprar na indústria. Você tem que ter a avó do bombeiro. Não é simples, mano. É uma coisa mais... Ah, os caras pegam com a massa? Ah, não. Aqui eu estou fazendo uma nova massa agora, lançando. Todo dia. E tenho várias proteínas. Tem cinco proteínas nessa massa. Mentira. Ah, viu? Acharopeça. Pode até ter. Pode ter, mas viu? Mas a proteína vai gerar o quê para o peixe? Sem um aminoácido. Nem ele vai conseguir absorver a proteína para os músculos dele. Exatamente. O aminoácido, junto com as enzimas, eles transformam e conseguem do intestino sair as propriedades proteicas para os músculos. Vocês são... Sério. Dá. Você pode brigar isso aí para as pessoas? Não explico mais. Eu falo com vocês. Eu não falo. Eu não falo mais. Eu explico com vocês. Sabe por quê? Porque todo mundo ri na minha casa quando eu falo. Só que é um bando de analfabetos. Não, só que ri de todos nós, porque... É um bando de analfabetos. Tem coisa que não compensa. Não compensa mais. Eu não falo mais nada. Concorda. É. Porque ela falou, isso aqui é bom. É bom. Pode usar você. Eu não uso. Mas usa lá. Não faz sentido algum. Eu escuto cada bobagem que nem. A do mês. Veio aqui de novo o cara que estava aqui. Vocês viram o pescador de Piraíba ou alemão. Peixe de cor, não. Vocês não estavam. Não, não. Foi a primeira. Três entrevistas, três bate-papos. Já que a gente fala da Piraíba. E hoje os caras usam um quilômetro de linha para pegar uma Piraíba. É. Um quilômetro quase de linha para pegar uma Piraíba. Os caras usam 750 metros. Como é que é? Não. 950 metros, 750 metros, 450 metros. Três iscas para pegar a Piraíba. Porque senão o boto vai lá e come. Porque o boto é inteligente. É um mamífero. Ele pensa. Tanto quanto o golfinho. Ele escuta o som do teu barco. Ele vai atrás, meu irmão. Se você soltar a isca. Não. Ele tira. Na moral. Ele não se engata nele. Ele vai lá. Ele tira. E vai embora comer. Então. Um quilômetro assim, sabe? Que todo mundo tira no sal. Então. O brasileiro é foda, cara. Que a gente dá as informações certas. O cara tem que estar lá para te encher o saco. O cara tem que estar lá para te falar merda. Aí você vai ver. O cara é um bosta que está na cama. Deitado. Fracassado de merda. E às vezes você fala. Será que eu estou errado? Não. Eu não sei. De repente eu estou, né, meu? E você fala a verdade para o cara. Fala, viu? Faz isso. Ah, mas você mudou alguma coisa. Fala, caramba, meu. É igual a gente pescar com a massa nossa. Você vai pegar o peixe. Ah, mas você não usa a massa que você pesca. Como não? Fala, pega um pacote meu daqui. Já aconteceu isso com o nosso pesqueiro, Dinho. Tem que pescar essas coisas. Acontece com o meu pai direto. Direto com ele acontece. Porque a gente é o seguinte. O que acontece? Eu vou pescar. Ah, você bota uma salsichinha. Não. Eu peço de lá, cara. Só na Ueli. Eu levo todos os produtos meus em vidrinho. Sim. E levo para mim não gastar. Ah, você tem que usar esse filho, o cara ali. E outra, não é nem que se eu me gastar. É pai, coi de pai. Meu pai também é assim, viu? Não, é para economizar, entendeu? Eu levo meu balde de ração. Como eu faço? O nego fala, ó, Jota. É igual assim, mano. Igualzinho. O cara fala, Jota. Ele fala, meu pai que faz as raçõezinhas dele. Aí meu pai é chato. Aí chega um pescador, porque eu falo, ah, mas não é a mesma da minha. Então pega do meu balde aí. Então tá, pega a minha aqui. E dá a sua. Que você fala, ah, mas essa aqui eu comprei isso, é? Então dá lá para mim, que eu vou pescar com ela. Você pega a minha. Você tá entendendo? Você tem essa cabeça? Não é, cara. Você fica, olha, tem hora que você fica P. E tem os latinhas de lado, sabe os latinhas? Não vou falar, né, os fofoqueiros de plantão. Não vou falar latinha, né? Que são assim. Eles não conseguem viver e também atrapalham você. Você tá entendendo? Então, coisas que a gente vê dia a dia. E tem hora que aborrece você. Vocês já tiveram brigas? Ah, briga? Não, não, não. Isso precisa sair na mão. Não, quando é sair na mão que é gostoso mesmo. Não, é assim que acontece. Briga, briga, briga. Eu acho que a gente não teve nenhuma. Teve treta? Ah, tem todo dia, né? É mesmo? Tem. Eu tô fugindo. Você fala entre concorrente, entre pescador, entre pai e filho? No geral, na pesca. Não, pai e filho não tem que nós sair no Brasil. É, pai e filho. É, hoje a mãe também. Eu tenho que respeitar ele, é meu pai. É, lógico. Na massa a gente tem algumas discussões. A Bíblia diz. Respeitar é pai e mãe. É isso daí. Quem manda é ele. A gente só discute o quê? A cara do Mike. Ah, o Mike, na verdade, a Bíblia diz. Respeitar é pai e mãe. É o que acontece. Você vai pro inferno já, você sabe disso. Tem conversas paralelas. Acho que briga, briga assim. Treta de... Picuinhas tem em todo mundo, sabe? Normal. Picuinhas tem em todo mundo. Mas a gente... É o que eu e meu pai falamos sempre. Os caras perguntam assim. Você tem concorrente? Não, a gente não tem concorrente. Nós concorrentes é nós mesmo. Se a gente não levantar e trabalhar... Que bom, velho. Top escutar isso, viu? Os caras se preocupam muito com a vida dos outros, né? Muito bom escutar isso, mano. Porque... Eu não tô preocupado com o dela. É, velho, sabe? Outro dia me mandaram um cara... Com uns frascos, né? De... De cloud, de smoke, né? Smoke é fumaça, né? Porque tinha o outro da Carps lá que colocava o nome smoke. É fumaça. E é um nome universal também. Qualquer um pode usar, viu? É... Caralho, eu tô perdendo um raciocínio monstro. Hoje, viu? Heróis, hein? Ah. Sabe que eu tô com... O que eu tava falando? Tá falando do seu smoke aí, de sua fumaça. É, mas era um bagulho mó legal. Eu tô ruim hoje, cara. Terceira entrevista, você fica rodando... Você roda, viu, cara? É muita informação. É, porque você passa por várias... Vários... Oh, eu tô aqui desde... Dez horas, né, moleque? É, cada assunto diferente, não é? Tudo a mesma coisa. É tudo massa. Passou um daqui, outro ali. Mas eu lembro... Eu lembro do... Ah, tá? Lembra aí, pô? Eu lembro. Só para pra lembrar, eu lembro. Cara, isso é coisa que eu mais odeio. O cara é teu amigo, beleza? Você trata ele como amigo, tudo certo? Seu brother. Então ele fica naquela coisa de olhar... Tudo que todo mundo tá fazendo pra te mostrar. Isso eu acho muito chato. Aí outro dia mandaram um pra mim... Faz tempo já. Um frasco de smoke. Igual o meu. Até a porra do rótulo era aparecendo. Cara, eu não queria ter visto aquilo, tá ligado? Por que o cara me mandou, mano? É que chateia, né, cara? Aí eu falei, peraí, dá o telefone desviado aí. E aí? Vai trocar o rótulo? Você vai trocar a porra da embalagem? Ô, Dinho, Dinho, vou trocar. Obrigado. Ah, isso já aconteceu com a gente. Trocou. Sabe, não precisa brigar. Não precisa brigar, mano. Não precisa estressar, não precisa nada. A gente... Cara, é pesca, velho. Se você tem essa vibe, mano, para de pescar, mano. Ô, Dinho, quando eu troquei isso aqui, eu fiquei ouvindo mais ou menos três meses. Três meses, mais ou menos, o cara em loja e me detonar porque eu copiei ele. Ah, puta, você tá copiando um plástico, velho? Ó, para, Dinho. Se você copiar o rótulo, ela come, é plástico, é universal, é de todo mundo. Não. Me fala, fala para mim que nome é que eu posso dar para uma pessoa dessa. Louco, não posso dar. Fracassado. Tá aí. Ó, já tá massa, pô, copiou o meu produto, copiou a minha embalagem. Não, gente. Outro... Ah, o cara copiou o meu chocotô, né, rapaz? Mano... Ó, gente. Fala com isso aí. Tá no mercado para vender. Eu tenho uma coisa comigo que eu não faço nada do que já fizeram, tá ligado? E assim, eu não faço mesmo a... Eu perco dinheiro. Que nem, tipo, ração. Eu quero fazer uma ração. Eu tô louco para fazer uma ração. Mas eu quero fazer uma ração diferente, né? Diferenciado. Eu não posso fazer igual. Mas, isso eu nunca farei mesmo. Porque não é minha vibe, tá ligado? Fazer uma... Meu negócio é a atratividade. Eu nunca fiz um produto que alguém tenha cogitado em fazer. Nunca fiz, cara. E eu quero ser diferente mesmo, tá ligado? Lógico. Quer, quer. Não quer, foda. Quer comprar, compra. Não quer, foda-se também. Tá tudo beleza. E vida que segue. Vida que segue, porra. Não tem essa. Queria o podcast aqui mesmo. Tem uns merdinha aí. Que não segue a gente porque é amigo do outro merdão. Aí tem um outro merdão do outro lado que não segue nós porque é amigo do merdinha. Aí, na lateral, tem um retardado que não... Ah, não pode falar retardado. Ah, retardado pode, né? Não tô... Tem um debiloide que não segue por causa que é amiga do... Dos outros. Do outro debiloide. Não. Vários caras. Não tô falando de um só específico. Não, é. Não, sim. Não tô falando de um específico. Não imagina. Pelo amor de Deus. Não é do japonês, né? Mas e agora ali? Não é nada. Eu tô falando de todo mundo, tá ligado? No geral, né? No geral. Porra, faz sentido, irmão? É. Faz sentido poder, né? Sabe o que precisa nesse ramo nosso? Isso aqui, massa. A união. Nunca vai ter, cara. Não vai ter. Eu tentei. Não vai ter. Cada dia é uma novidade. Eu quero agora ver sangue, mano. Eu quero ver o pau comer, velho. Eu quero que se foda. É verdade. Não, eu tô chegando nessa fase aí também. Não, é verdade. O negócio é deixar o pau torar. Sabe por quê? Tô torar, velho. Eu já dei caibrada na cabeça do cara do pesqueiro, mano. Derrubei um que estava em cinco, mas não vieram. Eu sou meio maluco mesmo, que se foda. Um dia eu encontro um que me soca, me dá um tiro. Foda-se. Eu nasci um dia, eu vou morrer um dia. Tanto faz ser hoje ou amanhã. Porque se eu parar pra pensar na física quântica, não existe nem tempo. Nós já estamos mortos. Não vou falecer, porque senão os caras vão pirar. Fiquei louco. É louco ainda. Sabe, então? Porra, já brigar. Milhares de vezes. Academia de lutos, cara. A vida inteira. Eu sei o que eu sou. Eu sei. Fiquei bonzinho, meu irmão. Ô, Odinho, sabe que é... Agora eu tô voltando a ser malvado de novo. Sabe por quê? Porque eu fiz o podcast. Desculpa, rapidinho. Tô até me desabafando. Eu fiz o podcast pra vocês. E os caras falam a bosta. E eu não tô querendo nada em troca, não, viu? Nada, nada, nada. Eu quero vocês aqui. É, no meio, você tá ajudando todo mundo, né? Não, 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 não. Na verdade, todo mundo vem aqui e tá sendo ajudado. De um jeito do outro, você é ajudado. Mas não pense em ajudar. Eu penso na amizade, na vibe. Eu quero chegar no final do ano. Chegar, vem cá, Jota Massa, vem cá, Barba, vem cá isso, vem cá, Massa Paturi, que é o maior brother meu, eu gosto dele. Vem cá isso, vem cá aquilo, vem cá, não sei o quê. Vamos fazer um churrasco que tá no sítio. Eu posso fazer isso hoje? Não, tentei quatro meses, não foi, Mike? Falando com todo mundo, tratando todo mundo que nem uma flor, chamando todo mundo, querendo fazer amizade com todo mundo. Paz, mano. De verdade. Vamos ser brother. A gente tem um esporte que a gente pesca, que é natureza, que é família, que é um monte de coisa junto. Deu certo? Certo. Não. Não deu certo. Você sabe o que eu quero agora? Eu quero que se foda, vou voltar a ser aquele Dinho loucão de novo, e se vier encher o saco, vai tomar um cuzão no meio. E se não gostou, pega eu, bro. É simples, mano. O que eu... Se for mais de um, faz fila, seus merda. O que eu... Eu já não vou... Vai te foder. A gente só quer pesca, irmão. O que o povo não vê, ô Dinho, que é o seguinte, eu como analiso. Quando começou o podcast, o Lopão mandou uma mensagem pra nós. Ah, Lopão? Eu amo o Lopão. Ô, hoje, eu... Eu conheço, mas quero conhecer. Ô, o cara é legal demais. Ô, hoje, você tá bom, não sei o quê? Eu tô bem, mano. Você, ô, né, começou com o podcast, no sexto ou sétimo já me convidaram. Só que, pela demanda que a gente tem, a gente tem, na verdade, eu. Porque, assim, eu trabalho em outra empresa. Só que eu trabalho por escala. Então, o que acontece? É difícil eu chegar na empresa e falar assim, ô, vou faltar pra fazer... Pra mim, isso aqui, é uma grande honra estar aqui. Honra é minha, pelo amor de Deus. Não, porque, querendo ou não, assim, não é qualquer coisa... Na minha concepção, tá, né? Isso é a minha opinião mesmo, de verdade. Pô, pra mim é gratificante estar aqui, ô, receber um convite... Do seu trampo, né, velho? Do meu trampo, a parte ali que, pô, os caras tão me vendo. Você tá entendendo? Querendo ou não, seja pra uma ou dez milhões de pessoas, tão me vendo. É um produto que eu criei... É seu. É a minha identidade, a identidade do meu pai, que eu tô mostrando pra várias pessoas. Isso é legal. Falei, Lopão, não consegui agora, por causa assim, é sensato. Não. Dianzão, vamos ter outra oportunidade. Não, japonês mesmo. Não pôde vir, sem dados, caralho. Ah, a mão. Não na minha cara ainda, né? O homem que é batendo em mim não sabe a que forma, né? Olha aí. Olha lá. Eu quero esse corte. Hein? Como é que é? Ah, eu quero, mano. Não, mas eu quero esse pedacinho. Não, mas quando você for bater, eu faço assim. Não, vou bater não, não bate ninguém, não. Sabe, então, é isso, cara. A vibe, eu acho que tá tudo errado, mano. E a pandemia piorou, velho. Não, piorou, só que o cara tem... Não piorou. Ah, cara, eu vou falar pra você, meu. Eu acho que você achou o cara mais com a cabeça mais... Pirou? O cara ficou louco, velho. Sei, cara. Tem um revertendo. Ah, não, até eu fiquei. Mas quem que não fica? Eu vi uma oportunidade diferente, sabe? Gia, que porra, eu quero estar nesse podcast. Como é que é? Eu falei, eu vi uma oportunidade diferente, oportunidade diferente. Falei, eu quero estar nesse podcast. Sim, que legal, pô, pô, feliz pra caralho. Aí eu tô feliz. O Lopão falou pra mim, Gia, você consegue? Vem tardar, falei, Lopão, não consigo, por causa da minha empresa. Ah, o Mike falou comigo semana retrasada, falou, mano, não dá pra ir? Falei, dá. Chegou na hora, Mike, ligou pra mim. Bora, mano. Falei, Gia, pão pra semana que vem? Não sei o que. Deu uns contato. Beleza, falei, nossa, a hora vai chegar. Se todo mundo visse isso daqui, esse podcast hoje, com uma forma de incentivo, mano. Porque o que vocês estão fazendo é um incentivo... Você tá entendendo a vibe. Um incentivo pra pesca. Você tá entendendo a vibe. Ó, já veio o grandão e tá vindo o pequenininho. Todo mundo. Você não tá diferenciando ninguém, irmão. Você tá falando assim? Pô, venham. Isso é uma coisa que eu sempre falo. Venham. Quem é o grandão da pesca? Ah, acima de nós tem. Vamos falar assim, outras marcas, concorrente mais... Legal, falando pescador. Ah, pescador pra mim é tudo igual. Pra mim é tudo igual. Pra mim, do Johnny Hoffman a eu, que sou o pior de todos, tudo é a mesma bosta. Tudo igual. Estamos iguais. Somos pescadores e pescamos. Tudo depende do lugar que você tá. Não, é. Porque peixe todo mundo pega. Agora, ir naqueles lugarzinhos bacanas, que aí... É que nem um que teve sentado aqui, que é um maceiro também, e falou a verdade. É fácil ir lá pôr três, quatro molinete, carretilha, no pesqueiro vazio, é fácil. Eles sabem quem é, eles sabem quem é. É fácil. Isso é a pior coisa do mundo. Eu não faço isso. Lago de 50 metros quadrados, com 14 varas. É. Tá parecendo aquele... Ah, esses são os pescadores de araque. Eles não são pescadores porra. Não, não é todo mundo, pelo menos. E o cara fala assim, nossa, moí na Jota Massa hoje. Boa! Essa de moí é da hora. Moí na Jota Massa. Moí. Moí, 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 30. Nossa, 30, 40, cara. Só vejo assim. Faz seus mãos, né? Aí você vai ver. Aí cada um segura como quer. Entendinho. Aí você vai ver, pega uma pira na massa. Olha só a xixona jogada lá. Guelra não sei pra onde. Um pedacinho de massa ele joga pra falar que tá pegando. Mas viu? Se eu só vejo o pesqueiro vazio, faz um pesqueiro cheio. Não faz. Difícil. Até sai um ou outro, mas é muito mais difícil, pô. Eu falo pra você, eu tenho uns aí que ainda eu tiro o chapéu, sabe? Um Maceiro eu tiro o chapéu pra ele, que ele é louco também, então eu tiro o chapéu pra ele, cara. Ele chama Maceiro? Não. Ele é Maceiro. Ah, ele é Maceiro? Agora eu e você aqui, ô Zé. Barbudo. Zé feio. Zé feio pra caralho. Você tá ramelando comigo. Você sabe disso. Eu não vou falar mais nada. Meu papo com você agora é... Se eu te encontrar, é soco. Eu ia falar agora. Soco na cara. Falou, baixinho? É que assim, ele tem... A gente conversa... É baixinho? Ele? É. Não é não. Ah, então eu consigo entrar, eu consigo pegar pra barba. Ele não me liga mais. Ele não me liga mais. Antes ele falava comigo todo dia na câmera. A gente tinha mó parceria assim de amizade, mano. Acabou, né? Beleza, mano. Eu gosto das palavras dele, entendeu? Mas agora ele tá quieto. Porque é um cara que ele fala a verdade. Não, não. Ele fala a verdade. Mas ele me escutou. Do aparelho é louco, mas ele fala a verdade. Ele parou, ele parou. Você viu que ele parou. Não, mas é... É um cara que ele... Falei pra ele assim. Você quer continuar com a sua empresa ou você quer continuar com os seus inimigos? Com a empresa. Então pode falar deles. Quanto mais você falar dos seus inimigos, mais... Mas aí, mais você enche os caras, mano. Exato. O cara chega pra mim assim. Puta, aquela bosta da Jota Massa, uma merda, aquilo ali. Vai tomar no... Você vai lá comprar pra pra ver se não me peça. Eu vou comprar só pra ver, velho. Aí você vai pegar a pista e vai comprar mais. Porra, você entendeu? Você infla os caras, mano, falando mal dos caras. Você dá conteúdo pra eles aí, né? Entendeu? Você dá ibope, dá audiência, é assim. Você entende. Então a gente não fala, a turma desce a lenha na gente. A gente não dá. É. O cara quer ver você falar mal dele. Mas nós não falamos. Entendeu? Os caras tem essa lenha em nós. Assim mesmo. Eu, esse aqui, ele nem tanto, mas eu, né? Tu não só conhece o projeto da Massa. Ah, o Jota Massa chegou. O Jota Massa, ele tá aí. Aí chega, fica com a caminhoneta, encosto, tá. Aí, Jota, papá, tá, 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 tá. Aí você tem um outro, ela já faz assim, xiii, xiii, chegou o velho do Jota Massa. É assim. Aí depois a polêmica rola, né? E assim funciona. Chato. Chato. Ah, é que ele faz barulho, o negócio é bagunça. Ah, eu gosto, foi um tropeiro. Não gosto é bagunça. Eu não gosto de bagunça, não. Não, não, não. Não é bagunça. Bagunça que eu monto. É assim. Eu, quando a gente faz muita filmagem, eu faço vídeo. Você pode entrar. Você vai lá no Facebook, no Face da Jota Massa, vai no Instagram da Jota Massa, você vai em tudo que a rede social da Jota Massa tem, você vai ver eu, loucão, lá, falando. Ah, eu andei a galera pra tarde, papapá, papapá. Eu, papapá. É isso que incomoda as pessoas. Todas entregas de massa, a gente tenta fazer uma live, todas entregas de massa a gente filma o pesqueiro. Ah, eu mostrei pra o Mike agora de pouco. Falei, ó, você sabe? Não tava conversando um paralelo aí? Você sabe que... Entrega de massa, fazer live é bom. Eu faço todas entregas minhas. Ah, nas lojas, né? Nas lojas. Loja, pesqueiro. Desde o pequenininho até o grandão, eu faço a mesma coisa. Eu, o dinheiro do pequeno é igual o do grande pra mim. Eu não faço diferença do pequeno nem do grande. Pra mim são todos iguais. E são meus parceiros e tratam muito bem. Então é assim que funciona. Que é através dele, né, meu? Através deles que eles nos ajudam a manter a Jota Massa. Você tá entendendo? Porque tem muitas pessoas que não. Ah, eu vou fazer daquela loja enorme, cara, me compra mil pacotes em mês. Ah, eu vou fazer aquela e compra cinquenta? Ah, não. Não, é todo mundo. É de um real a um milhão. Não tem conversa, irmão. Ó, que bonito. Até rimou. De um real a um milhão. Isso dá um momento. Não interessa, irmão. Esse dava um corte. Ó, de um real a um milhão. Não interessa mesmo. Eu virei o, como é que chama lá? O rapperdinho. O rapper, o MC lá. É mais um dia. Um dos vigilantes do vigia. É isso aí, rapaziada. Eu tô brincando porque a gente já chegou na hora. Já deu uma hora e meia. Passamos até do horário. Eu gostei muito de vocês. Se vocês tiverem algo pra falar mais, esse é o momento. Cara, é agradecer. Não, é o agradecimento? Não tem mais nada pra falar? Ah, das nossas massas é que a gente tem. Nós só temos que falar das nossas massas. Isso, isso. É o que eu quero que vocês façam aí. Deixem pelas redes sociais. Viu? A gente tem 13 tipos de massa. 13? 13. A gente trouxe algumas que é hoje as mais bombadas do mercado. Os dois do último lançamento foi a jaca e a chocolate com milho verde. E pega bem, jaca. Bate, bate. Uma tilápia muito boa. Pega bem. O grande lançamento do mês foi as furadinhas. Com sete tipos de furadinhas, né? Trouxemos quatro dos tipos que é o que mais sai pra galera sintonizar. Uma coisa que eu gostei também de você, falando assim, tipo, banana com mel. Você não fez amarelo? Não. Camarão? Ah, tudo bem. Camarão é assim mesmo. Essa daqui é goiaba? É carnivora. É carnivora. Carnivora você fez rosinha, né? Tudo bem. Eu gostei que vocês não colocaram corante. Quanto menos corante, melhor. Não, a gente não gosta. Isso aqui foi uma ideia de um amigo meu. pra gente modificar um pouco uma da outra. A minha... Primeiro que o vermelho é a maior cagada, né? Porque o vermelho é a cor que o peixe menos vê. Porque ele não enxerga a cor, né? Na verdade, o peixe não enxerga a cor. Ele vê um turvo, alguma coisa assim. Não, é contrastes. Contrastes. Sabe o que é contraste? Preto, branco, contrastes. É igual uma visão de um animal, de um cachorro. Só que ele vê 2D, que é reto. Ele não vê que a gente não... Ele não tem essa percepção, né? De 3D que a gente tem, que os outros animais têm. E eles não enxergam cores. Eles enxergam tons. E com contraste. O vermelho é o que menos enxerga. Chegou a tipo 30 centímetros, ele já não enxerga mais. Só que isso aqui, Dinho, a gente fez mais por causa do pescador. O pescador chega na loja... Sim, ele quer. Chega na loja, ele olha assim. Bacon. Carnívoro. Pega a de cada, né? E camarão. Daí ele fala assim, nossa, se você não procura aqui... Ah, mas tudo igual. É. Você tá entendendo? Falta muita informação. Na verdade... Então o povo vai assim nas lojas. Eu vou na loja, eles entram na loja, eu tô pondo massa. Eles não vão mais assim, na escolha de preço nada. Ele chega ali. É, o meu... Vem aquele óleo, cara, tá aqui e já tá, hein? Não, os meus mixplodes. Eu podia fazer eles transparentes. Cinza, lá. Cinzinha, por causa de um cloridrato ali, outro ali. Eu podia fazer ele transparente. E eu pegar do mesmo jeito. Porque até a própria essência, a essência que eu uso pouco, que é 5%, 6%, 5%, ela é transparente. Eu não preciso de couro. O couroante é pra pescar pescador. Não é pra pescar vocês. Exatamente. Por que que o Claudio tem o couroante forte? Porque é pra você enxergar, fã do meu, pra você enxergar, se tá dissipando direto o produto na água. É só pra isso. Não é pra chamar o peixe. O couroante não chama o peixe. Ele nem enxerga direito aquilo ali. Ele chama o pescador. Aquilo ali é. E aquilo ali é pra você enxergar se aquele atrativo tá soltando. Direto, sem parar. Porque às vezes você botou na ração. Beleza. Tem um vídeo que eu quero fazer essa semana. Pegar um suporte. Vou até usar essas aqui. Pegar um suporte. Então, jogar o Claudio. Pá. De um dia pro outro você vai pescar. Porque aí já infiltrou e tal. O que que vai acontecer? Vai cair na água e vai chover. Aqui, o chover é só pra você, humano, ver se tá dissipando direito. Só. Porque tem que dissipar, né? Porque senão o aroma não solta, né? É que nem a massa nossa. A massa você jogou lá. Você jogou. Você pode contar. Dois minutos você puxa ela devagarinho. Se você levantar forte ela vai sair, né? É. Lógico. É que tem que sair. Não é bom. Se você levantar devagarinho, você pode ver que ela tá nevando. Ela tá crocante. Isso que é do bom. Isso que tem que fazer. Isso que é bom. Se você fazer ela muito firme, fazer firme demais, ela não vai soltar. É. Se você fazer mole demais, ela não mole demais. É uma liga. Meter liga, mano, nela, o que vai acontecer? Ela não vai fazer. Vai ficar crocante. É isso que as pessoas não entendem. Aí o cara tira a massa. Ela tá modelado do mesmo jeito que ele jogou. Tá muito duro. Aí não solta aroma. Não solta nada. A gente não vai lá mexer. É como se fosse uma pedra. Não vai mexer. É por isso que eu falo. Nossa, a massa, a gente procura fazer todo dia do mesmo jeito. Por quê? Pra não errar. Ah, mas... Medida. Vamos pôr 300 gramas mais. Mas peraí, peraí. Tem uma parada foda aí. O Brasil é um país que não tem produtos... Como é que eu posso falar? Padrão. Que é tudo igual. Tô errado? Não. Tem razão que você vai pegar a mesma marca. Hoje, de um jeito, amanhã ela tá de outro. Não, acontece isso. A essência de um jeito hoje e a essência de outro amanhã. O Brasil não tem padrão. Isso é verdade. E a gente acaba não tendo também o padrão porque eles não deram padrão pra gente. Ó, essa daqui veio a mais clara, tá vendo? Essa ação. Foi moída ontem. Foi mais clara. Foi mais clara. A outra que a gente tem nos tambores é mais escura. É a mesma. E é o mesmo fabricante. Entendi. Então, um lote vem mais puro, outro lote vem mais claro. É assim mesmo. Porque tudo depende do início. Do começo de tudo. Do processo. Que é o quê? Colocar na panela de pressão lá. Perdão. As proteínas. Vísceras, penas, isso, aquilo. É isso. Às vezes queima mais, às vezes queima menos. O cara vai perder o matéria-prima. Agora, eu pergunto pra você. O pescador sabe disso? Ele vai entender disso? Não, não sabe. E quando a gente fala, a gente é passado por otário. Exatamente. É por isso que eu não falo mais nada. Aí o cara fala, não. Não, faz a panha. O cara tá pondo farinha de trigo? Não pode. Ah, o cara tá pondo isso. O cara tá pondo aquilo, não. Farinha de trigo não pode. Porque o peixe confinado... Deixa eu tentar explicar isso aqui. A farinha de trigo tem uma enzima que ferra o fígado do peixe. O fígado do peixe aumenta. Só que o seu peixe não é um pato pra você ter um foie gras. Não sei se vocês conhecem o que é foie gras. Ninguém sabe. Pater de fígado, né? Que aí você enche ele de comida. De ganso, né? O fígado de ganso enche ele de comida. Não é feio, tá ligado? Esse cara dá muito, muito... O fígado fica maior que qualquer órgão. Você fica gigante. Daí eles cortam, tiram pra fazer o pateio. Ou fritar o próprio fígado. Que é uma iguaria cara. Essas paradas. O pate... Ah, desculpa. Aí, ó. Ele falou o perco raciocínio. O que você se fala na frente também? O que você tá falando? Do pateio. Do pato do que o patê. Não é, mas aí tinha outra parada. Hã? A última palavra você falou o periguaria. Iguaria? Patê? Pato? Não fala mais comigo, mãe. Não foi mais a mão na frente da boca. Toda vez eu perco. Vou achar que eu sou droguista. Não, eu ia falar um negócio muito legal, mano. Não, mas beleza. É isso. Vai, foda-se. Depois eu escrevi. Volta. Não, eu preciso falar. Volta aí. O que era? Você tava falando da sua iguaria do pateio que enche o pígado. Não, mas eu tava fazendo uma analogia com... Ah, porra. Cacete. Parração, né? Fodei, meu. Então. Tem uma enzima, né? No trigo. Que... Inflama a porra do fígado e do peixe. É óbvio que a gente não vai saber porque o peixe não fala. E não sente dor. É. Só que ele incha. O que acontece? Ele morre. Então. Farinha de trigo não se usa em potes nenhuma pra peixes confinados de pesqueiro. Peixe de rio, tudo bem. Porque ele vai comer hoje só. E dane-se. Não tem problema, né? Mas não deem farinha de trigo, por gentileza. Repete de novo. Avisa o pessoal. Não deem farinha de trigo. Porra. Você tá errado, caralho. Farinha de trigo não se põe em ração de peixe. Se faz bolo. Bolo. Fê no cu. Bolo. É isso aí, rapaziada. Tem alguma coisa pra falar? Não, não. Só tem que agradecer. Gostaram, tá tudo em paz, brincando. Já tô cortando o giro aqui, que tá louco. Já tá tarde. Pô, tá bom. Oito horas já, velho. Não, tá ótimo. Foi um prazer enorme vir aqui. Foi um prazer conhecer você. Vocês são uns caras legais. Fantástico. Gente fina. A gente tá olhando as suas matérias. Você parece o Pampers, mano. Viçanga as Pampers. Eu sei quem que é. É bom, bom. É o negócio dele do Wagner, Pedro. Boa, gente. Boa, gente. Você não viu o negócio dele, Pedro. Você não não sei onde o Vale, narrando lá nas lives. É o Galvão Bueno. Chama eu, pô. Vamos brincar lá. Chama o C. Gostei muito de vocês. Os caras humildes, trabalhadores, tá na pegada. Obrigado de verdade por estarem aqui abrilhantando o nosso programa. Na Fisgada Podcast. Arroba na Fisgada Podcast. Arroba no Kisbeis. Arroba com atrativos mate hoje. Arroba jmas. Puta, tô foda, mano. Tamo junto. Ah, é pra prestar aqui. Então é isso, rapaziada. Gostei muito. Adorei o produto de vocês. Espero que vocês cresçam muito. Porque você tem uma visão bacana da coisa. Você sabe conversar. São inteligentes. Então espero que vocês cresçam muito pra voltar mais vezes aqui. Mesmo que não crescerem, voltem. Voltamos, sim. Tá bom? Esse é o Na Fisgada Podcast. Tamo junto. Valeu. Você está assistindo Na Fisgada Podcast. O primeiro podcast de pesca do Brasil. Aqui a gente estica a linha e você recolhe. Inscreva-se no nosso canal e deixe seu like. Mixbaits. Atrativos para pesca. Há 10 anos no mercado, produzindo atrativos para a sua pescaria. Mais informações no Facebook, Atrativos Mateute ou no Instagram, arroba Mixbaits. Imperial Dragas. Água limpa, peixe saudável. Pioneira no ramo da dragagem para pesqueiros. Atendemos em todo o país. Para mais informações e orçamentos, acesse arroba Imperial Dragas. Vô Pescar, a sua loja de pesca, com toda a linha de pesca para você. Além de equipamentos de Airsoft Camping e muito mais. Sushi Bar exclusivo. Mais informações, acesse o site www.vopescar.com.br Yama Visual, adesivos, banners, faixadas, envelopamento, offset e muito mais. Acesse Facebook Yama Visual ou arroba Yama Visual no Instagram. Peraíba Carretilhas. Do Ultralight, a pesca pesada, você encontra por lá. Compre de quem conhece e sabe o que vende. Especializada na revisão do seu equipamento. Desde 2009, realizando sonhos e batendo seus recordes. Mais informações, arroba Peraíba ou no site www.lojaperaiba.com.br Loja Martim Pescador. Há 11 anos no mercado. Loja especializada no ramo da pesca, onde você encontra equipamentos para todas as modalidades de pesca esportiva. Organizadora de excursões para os melhores locais de pesca do país. Localizada em Valinhos, dentro do pesqueiro Tamburi. Massa do Cola. Essa pega mesmo e não tem conversa. Mais informações sobre a Massa do Cola, você acessa nas redes sociais. Massa do Cola. Mustache Fishing. Marca especializada na pesca Ultralight. Trazendo para vocês as melhores varas Ultralights do mercado. Conforto, qualidade e performance você encontra aqui. Entre em contato via Instagram, arroba Mustache Fishing e venha fazer parte da família. Psicultura Tamburi. Pesqueiro para o pescador esportivo com diversas espécies de peixes. Restaurante, loja de pesca e tudo isso em um ambiente totalmente familiar. Localizado no bairro Macuco em Valinhos. Camaro Joias. Linha exclusiva para você pescador ou pescadora. Pingentes, colares, pulseiras. Mais informações acesse arroba Camaro Joias. Play Pesca. Sua melhor opção em vestuário para pesca. São camisetas, bonés, calças, bandanas e também camisetas personalizadas. Siga lá a rede social arroba Play Pesca e o site www.playpesca.com Camalesma, iscas soft, vestuários, anzóis, varas de pesca e acessórios. Tudo isso você encontra no site www.camalesma.com Você tem um estilo de pesca? A Seven Fishing tem todos. Lifestyle Seven Fishing, roupas e acessórios. Mais informações no Instagram Seven Fishing Oficial Ou no site www.sevenfishing.com.br Você está assistindo Na Fisgada Podcast O primeiro podcast de pesca do Brasil Aqui a gente estica a linha e você recolhe Inscreva-se no nosso canal O primeiro podcast de pesca tanto aqui E você está assistindo Na Fisgada Podcast O primeiro podcast de pesca? O primeiro podcast de pesca eu percebi Ativa peut-se um tempo A gente criou chefe vem